Iêmen, ex-presidente Ali Abdullah Saleh, afirma que ataca aéreos sauditas como o que destruíram a sua casa são ações contra os iemenitas. Grã-Bretanha, o primeiro-ministro britânico David Cameron deu a conhecer o seu novo gabinete após a vitória eleitoral da semana passada. Macedónia. O Macedónio verifica os danos causados pela luta de domingo entre a polícia e um grupo armado que resultou 24 mortos. Nepal, mais duas semanas após o destruidor tremor de terra, os nepaleses mostram-se frustrados com a lenta resposta por parte do governo. Indonésia. Foram salvos ao largo da costa entre Indonésia e Malásia a quatro barcos, transportando cerca de 1.400 imigrantes de Mianmar e do Bangladesh. Obrigado.